Olá meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que ela nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria poder adentrar a sua casa nesse dia, trazendo a Palavra de Deus no programa Palavra de Deus Meditada. É nessa certeza da presença do Senhor, através da sua palavra, a palavra da verdade, que eu convido você a abrir a sua palavra na carta de São Tiago, capítulo 1, versículo 12 a 18, que vai falar assim para nós. Feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Ninguém, quando for tentado, diga, é Deus quem me tenta. Deus é inacessível ao mal e não tenta ninguém. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que o atrai e alicia. A concupiscência, depois de conceber, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos iludais, pois, irmãos meus muito amados, toda dádiva boa e todo dom perfeito vem de cima. Descem do Pai das luzes, no qual não há mudança, nem mesmo aparência de instabilidade. Por sua vontade é que nos gerou pela palavra da verdade, a fim de que sejamos como que as primícias das suas criaturas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus hoje, ela vem falar para nós sobre uma tentação. Sobre a tentação, a presença do mal que está dentro de nós, uma situação que nós, humanamente falando, sabemos que nós nascemos do pecado. O pecado é aquele que sempre está à nossa frente. O pecado é aquele que sempre está querendo nos envolver. E a palavra de Deus vai falar algo importante que eu e você precisamos entender. Dentro de nós existe sim uma concupiscência, uma declinação ao mal, uma maneira de sermos humanamente falando que tudo que tem dentro de nós, humano, não vem da graça de Deus, mas vem do pecado que habita em nós muitas vezes. Por isso que muitas vezes nós temos as nossas lutas, digamos assim, as nossas batalhas espirituais, a nossa guerra espiritual, onde nós lutamos, uma guerra interna dentro de nós, entre o bem e o mal. Aquilo que nós sabemos que é de Deus, que o Espírito, a alma, a graça de Deus abunda em nós, vem até nós e nós sabemos que dentro de nós tem aquelas fraquezas. fraquezas humanas que o pecado muitas e muitas vezes tenta superar as nossas virtudes, tenta superar tudo aquilo da graça de Deus. Então nós temos que ter esse conhecimento, nós temos que nos autoconhecer, nós temos que olhar para dentro de nós, que a palavra de Deus vai falar que o pecado, a tentação, ela vem daquilo que já está dentro de nós. É aquilo que nós temos das nossas misérias, digamos assim. E que todas as vezes que o pecado vem bater a nossa porta, a tentação bate a nossa porta, nós temos que entender que isso não vem de Deus. Não é Deus que traz a tentação na minha vida, na sua vida. Não é Deus que traz a tentação para gerar o mal, o pecado, a morte para os seus filhos. Não. Deus é o Deus da dádiva. Deus é o Deus da graça. Deus é o Deus que transborda e quando eu e você somos batizados, derrama o Espírito Santo sobre nós, para que nós possamos receber a sua graça e assim nós podemos lutar, lutar para dizer não à tentação. Eu não sei se você já passou por uma experiência de tentação, de momento que você é tentado. É o momento do impulso aonde vem uma ideia, aonde se você deixa essa ideia alimentada, ela vai ao teu coração. E a partir do momento que você alimenta essa ideia de pecado, você acaba consumindo, fazendo acontecer esse desejo, essa vontade. E isso vai gerar o pecado e isso vai te fazer uma pessoa triste, abatida. Por quê? Porque a sua consciência vai mostrar que naquele momento você foi tentado e você deixou-se conduzir pelo mal. Eu não sei se você já passou por isso. Mas isso é importante nós entendermos que todas as vezes que o pecado vem à nossa mente, nós temos que já renunciar. Nós temos que renunciar. Nós temos que dizer não para ele. Por quê? Porque a graça de Deus, então, ela é, como se diz assim, permitida por mim e por você a adentrar no momento da tentação e é onde Deus vai nos dar essa força para dizer não ao pecado. Olha o que a palavra vai falar. Toda dádiva boa e todo dom perfeito vem de cima. Descem do Pai das luzes, no qual não há mudança, nem mesmo aparência de instabilidade. Por sua vontade é que nos gerou pela palavra da verdade, a fim de que sejamos como que primícias de suas criaturas. Olha que bem são isso, meus irmãos. Olha que palavra para mim e para você hoje entendermos que todas as vezes que o mal tentar adentrar, eu tenho que me colocar como primícia de Deus. Deus não quer que eu faça isso. Deus não se agrada com o meu pecado. Deus não se agrada que eu viva essa vida de pecado. E quando a gente entende isso, tudo fica mais fácil na nossa vida. Tudo se transforma em facilidade de dizer não. Isso aqui não agrada ao Senhor, então não vai fazer bem a minha alma. Não vai trazer alegria. Não vai trazer paz. Não vai trazer momentos de alegria ao meu coração. Não. Porque o pecado, ele gera a morte. Todas as vezes que eu e você dizemos sim ao pecado, nós deixamos a morte adentrar a nossa vida. Mas todas as vezes que nós deixamos Deus agir na nossa vida, através da tentação que vem em nós, nós vamos gerar vida e vida eterna. Hoje nós somos convidados, meus irmãos, a abrir o nosso coração para essa graça e para essa verdade. Que eu e você possamos colocar isso como verdade na nossa vida diária. Essa vida que nós sabemos das nossas lutas diárias, das nossas concupiscências, das nossas fraquezas. Todo aquele que tem essa consciência, no momento da sua fraqueza, ele vai ter a força de dizer não para o pecado. Por quê? Porque eu sou primícia de Deus. Porque eu sou amado por Deus. Porque Deus deseja a minha salvação. E porque Deus deseja a minha salvação. E eu sei que fazendo a vontade de Dele, eu vou encontrar com Deus. Então eu tenho forças para dizer não para o pecado. Isso é muita graça. Isso é amor. Isso é estar sobre a proteção daquele que é, que é o Senhor Jesus. É estar sobre a proteção daquele que é, que é o Espírito Santo de Deus. Eu quero te convidar a isso no dia de hoje. Deixe-se encontrar pelo amor de Deus. Para que você seja um filho, uma filha, que tenha forças para dizer não. Não ao pecado. Não à morte. E sim à vida. Que Deus possa te conduzir e que eu e você possamos sim ser homens de fé que batalham pela nossa salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. 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 Amém.